Doutor Joel Renó, na janela da Paulista. Saiu hoje uma pesquisa que eu achei legal no JAMA, uma pesquisa de longo prazo de maconha em adolescentes, que é um assunto que está muito em voga atualmente. Essa é uma pesquisa do JAMA, que é o jornal da Associação Médica Americana, com 23 mil adolescentes, mostrando no longo prazo que o uso de cannabis pode aumentar o risco para suicídio, depressão. Legenda Adriana Zanotto